Beja eu, beja eu Eu beijo a sua boca e sua boca Mas que boquinha é essa que eu estou vendo agora Eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Mas que boquinha é essa que eu estou vendo agora Eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Nelson Marcimento E a pesadinha foi o nome doido Mas que boquinha é essa que eu estou vendo agora Eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Mas que boquinha é essa que eu estou vendo agora Eu quero beijar, eu vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí eu não vou gostar e eu vou chorar à toa Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Eu beijo a sua boca e sua boca beija eu Beija eu, beija eu, eu beijo a sua boca e sua boca Beija eu, beija eu, beija eu, eu beijo a sua boca e sua boca Beija eu Beija eu, beijo a sua boca